salve salve cambada do mal hahaha é nóis mesmo cachorro ah 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 O que aconteceu, Richard? Se eles realmente fizeram isso? Se eles fizeram isso agora... Eu já disse isso Se eles ganharam esse final, esse será o mais insano Opset Slash Underdome User, join your channel Isso é mod do meu de mim E aí, é mod do meu de mim E aí, é mod do meu de mim E aí, é mod do meu de mim Caralho, mano Tu vai ficar, mano? Eu acho que não dá balanço Por que é de mim? Não, não acordei Meu Deus, mano Isso é mod do meu de mim Isso é mod do meu de mim Isso é mod do meu de mim E aí, é mod do meu de mim E aí, é mod do meu de mim E aí, é mod do meu de mim É mod do meu de mim E aí... É mod do meu de mim E aí, é mod do meu de mim E aí, é mod do meu de mim E aí... Nossa, mano Sempre queimando As vezes eu vou sentir um gosto de sangue na boca Ahm... Tá menstruando Não, é sério, não é sério Tá, não quero saber não Ele está em live já Ficou gravado Fala mais esse time Eu entro ela em Jornzina Hahahaha Hahahaha O que é isso? O que foi? 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 O que? O que foi? 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 O que? O que foi? 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 O que foi?